Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, tenho 31 anos e hoje quero mostrar pra vocês esse aqui, que é o retinal da IOP, que é o retinal mais premiado da Coreia. Vou explicar tudo sobre ele, passar ele com vocês, então vamos começar. Galera, quero começar essa resenha falando que assim, cada país, cada cultura vai ter uma percepção diferente ali de como usar as coisas. Então aqui no Brasil a gente tá muito acostumado a querer comprar coisa que tem o ativo mais alto possível. Então assim, a vitamina C tem que ser 20%, a retinal tem que ser 0.3%, tem que ser tudo assim bem alto, bem forte, bem potente. Mas lá na Coreia não é assim. E até uma outra coisa que é comum aqui no Brasil é assim, se não tiver ardendo, se não tiver descamando a pele, não tá funcionando. E não é assim que funcionam as coisas. Mas lá na Coreia, por exemplo, é totalmente diferente. Eles não querem o máximo a concentração de ingrediente. Eles querem um produto com uma fórmula geral muito boa, com ingredientes muito bons, e que não vai nem deixar sua pele vermelha, irritada, ardendo ou descamando. Se um produto fizer isso no rosto da galera lá, já era, não vai vender. Então assim, é bem diferente as culturas. Então esse retinol aqui, ele não é um retinol pra ser o mais potente possível. Ele é um retinol pra ser o mais puro, o de melhor qualidade possível, que vai funcionar na sua pele sem irritar, sem descamar, sem deixar vermelho. E mesmo assim vai trazer melhora nos sinais da idade, como firmeza, elasticidade, linhas finas, rugas, textura da pele. Ele vai ajudar em tudo isso de uma maneira muito suave, com um retinol muito puro. E uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos também, é que assim, ah, tem um retinol ali ó, daquela marca que custa 20 reais. Pra que eu vou comprar um retinol de 100 reais da outra marca? É porque assim galera, tudo na vida, a gente tem que fazer escolhas, tudo tem o bom, tudo tem o ruim. E a mesma coisa com o ingrediente de skincare. Então assim, você vai na padaria, você vai numa confeitaria, você vai comprar um bolo. Vai ter uma confeitaria que vai vender um bolo de chocolate por 10 reais. Então ela vai usar ali ó, vai usar farinha, vai usar cacau, vai usar chocolate, 10 reais o bolo. Vai ter uma confeitaria que o bolo vai estar 30 reais. Então ela também vai usar farinha, também vai usar chocolate, também vai usar cacau, só que de outra qualidade, uma qualidade muito maior. Aí o resultado final, cada um vai decidir qual vale mais a pena. O mais barato, porque é mais baratinho. O mais caro, porque às vezes o sabor é muito melhor. Então assim, pode ser o mesmo bolo com os mesmos ingredientes. Se usar, né, os ingredientes ali ó, de qualidade diferente, o resultado final vai ficar diferente. Aí cabe a cada um decidir se vale a pena ou não. Então a mesma coisa com skincare. O ingrediente pode ser o mesmo ingrediente, pode ser a niacinamida. Vai ter a niacinamida de 10 reais, que pode não funcionar tão bem, pode trazer uma irritação. E vai ter uma niacinamida de 100 reais, que daí pode ser mais suave, pode funcionar melhor. Então assim, né, cada um escolhe o que que quer. Mas esse aqui é baseado nisso. Esse, galera, vai ter o retinol mais puro, mais premiado da Coreia. A IOP, que é a marca desse produto aqui, é uma marca do grupo Amor Pacific, que também é dona da Laneige, da Etude, da Innisfree, da Sua Su. E essa daqui foi a primeira marca a conseguir estabilizar o retinol lá na Coreia em 1997. Uma outra coisa que é bem errada, que a galera pensa, é que na Coreia não se usa retinol, não se usa glicólico, não se usa nenhum ácido. E sim, galera, eles usam ácidos há muitos anos. Esse retinol aqui foi estabilizado na Coreia em 1997. Então tem mais de 20 anos, né, que se usa retinol na Coreia. Então sim, eles usam, só que eles usam com outro pensamento, uma outra mentalidade. Isso é uma coisa suave, uma coisa pura e que não vai machucar a sua pele. Esse produto aqui, aqui na frente vai estar escrito retinol 4X. Tem até embalagem, eu vou deixar aqui do lado, que eles mudaram a embalagem em alguns detalhes. Também, no seu, se você comprar, pode vir escrito retinol 4X 1%. E isso pode confundir um pouco as pessoas. Porque elas podem ver esse 4X aqui na frente e achar que vai vir 4 vezes mais retinol, ou que tem 4% de retinol. Ou então se vier o escrito 4X 1%, pode achar que vem 4%, 4 vezes de 1%. Mas não, galera. O que vai ter de retinol nesse produto? Aqui ele chama 4X porque tem 4 tipos de retinol aqui dentro. E também, em algumas embalagens vem escrito 1%, porque tem 1% desse complexo de retinol aqui dentro. Não quer dizer que vai ter 1% de retinol puro, tá? Porque senão isso é extremamente forte. Esse daqui é um serum suave. Então só quer dizer que vai ter 1% desse complexo com 4 tipos de retinol. Ele vem assim nessa embalagem, que essa embalagem é pra trazer essa visão de ser uma coisa que vai ajudar a deixar a pele mais responsiva. Aquela pele firme, aquela pele densa, sabe? Então assim, ó, tá responsiva. Não tá aquela coisa caída, aquela coisa flácida. Tá aquela coisa firme e aquela coisa bem densa. Ele vai vir em 30ml. A embalagem é de ótima qualidade. Inclusive aqui também o seu pode vir assim branquinho ou pode vir azul, porque eles mudaram a cor da embalagem. Então aí dependendo, o seu pode vir diferente. Mas é uma embalagem de ótima qualidade. Vem 30ml, super fechadinho, super protegido aqui dentro. E pra quem que é esse produto, galera? Esse é um produto que a gente vai usar à noite. No site coreano, eles até falam que pode usar de dia com proteção solar. Só que a cultura, né, de proteção solar da Coreia e do Brasil é bem diferente. Aqui no Brasil, acredito que a maioria que tá assistindo esse vídeo usa protetor solar todos os dias. Se não usar, tem que começar a usar, porque é o sol que destrói nosso colágeno. Dá ruga, dá linhas finas, dá perda de firmeza, dá manchas. Então tem que usar protetor solar todo dia. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas do Brasil não usam protetor solar todos os dias. Já na Coreia, eles usam até sombrinha pra sair na rua, pra não pegar sol. Reaplica ali o protetor solar toda hora. Então, esse produto, se você quiser usar durante o dia, tem que tomar cuidado. Tem que ficar sempre reaplicando o protetor solar. Eu gosto de usar ele só à noite. Então eu uso ele todos os dias à noite. Eu tenho a pele super sensível e eu consigo usar ele todos os dias à noite sem nenhum problema. Porque ele é de muita qualidade, ele vai ter complexos aqui dentro, ingredientes aqui dentro, que vai fortalecer a sua pele também. Então deixa eu ler o que a marca fala dele. Enquanto eu for lendo e explicando, eu vou deixar aqui do lado passando ele em detalhe. Mas ele vai chamar IOP Retinol Super Bouncy Serum. Vem 30ml. Fala que melhora sinais da idade, como firmeza, linhas finas, elasticidade, densidade, aparência de poros também e a textura. Foi a primeira marca a estabilizar o retinol na Coreia em 1997 e até hoje, todo ano, eles ficam recebendo prêmios internacionais. Prêmio do governo da Coreia, porque é um retinol de extrema pureza. 100% das pessoas que testaram falaram que viram melhora da firmeza e 100% das pessoas falaram que viram melhora de densidade da pele também. A marca fala que ele também vai melhorar a saúde e fortalecer a pele, porque ele tem extrato de chá verde fermentado e também vai ter extrato de arroz. O extrato de chá verde fermentado, a gente conhece, tem vários produtos asiáticos que tem. É um excelente antioxidante. Quando ele é fermentado, ele também vai ajudar ali a alimentar as bactérias boas da pele. Também vai ter o extrato de arroz, que é usado na cultura asiática há muitos anos, porque traz essa melhora de saúde para a nossa pele. Teve até uma empresa asiática que descobriu que era bom para a nossa pele esse extrato de arroz, porque percebeu que a mão das mulheres que lavavam o arroz lá na época, não lembro se era para fazer alguma bebida fermentada, enfim, elas mexiam ali com o arroz, percebiam que a mão delas era muito mais jovem do que quem não fazia aquele trabalho. E daí começaram a usar no skincare e até hoje usa esse extrato de arroz. Fala que é para todo tipo de pele, até as peles mais sensíveis. Também passou em teste de pele sensível, passou em teste hipoalergênico, teste dermatológico, tudo ok? E quais são esses quatro tipos de retinol que vai ter aqui dentro? Então o primeiro tipo de retinol que tem aqui dentro vai ter um que vai chamar bioceletinoides, que é um retinol que eles desenvolveram ali de forma independente, né? Eles mesmo que desenvolveram, que é um retinol que ele vai ajudar tanto em função anti-sinais como em função clareadora também. Então vai ajudar em manchas da pele e fala que ele vai ajudar a promover o tipo 4 de colágeno. Então também vai aumentar essa produção de colágeno tipo 4 e ao contrário de outro tipo de retinol, ele é absorvido ali muito rápido, não precisa de muitas transformações. Ele logo é absorvido e funciona ali de maneira muito rápida. Também vai ter o retinol Granactive, que eles falam que é um retinol de nova geração, que ele é hipoalergênico, ele é bem suave, ele melhora muito a elasticidade da pele. E também ele não precisa ali de muitas transformações pra funcionar, ele logo você aplica e ele já logo começa a funcionar. Também vai ter o retinol puro, né? Que é a estrela da marca, que fala que ele vai ajudar até mesmo a aumentar a hidratação da pele. Que ele funciona ali, né? Nesses cosméticos da empresa desde 1997, é um herói da empresa. E que ele vai funcionar muito bem na nossa pele. E também vai ter um retinol encapsulado, que ele tem ali, né, umas enzimas junto com ele, e ele vai sendo lançado ali na pele ao longo, né, do tempo que a gente passar. Então quando você passa esse produto, ele já vai ter os tipos de retinol que vai funcionar na hora que você passar, e também vai ter o tipo de retinol que vai funcionando ali gradualmente. Então a sua pele vai estar ali, ó, respondendo a essa ação do retinol durante toda a noite que você passar ele. Então por isso que é muito legal a gente saber as tecnologias que cada produto tem. Por exemplo, a tecnologia que esse aqui tem é muito legal, né? Que a pele ali vai estar a todo momento durante o uso dele recebendo ali esse retinol e ativando essa produção de colágeno. Eu adoro ficar descobrindo essas coisas. E também fala que pode usar ele com vitamina C, pode usar ele com outros serums, pode usar ele... Por exemplo, como ele é um serum mais suave, eu consigo usar ele no rosto todo, eu não consigo usar um retinol forte no rosto todo. Mas se eu quiser, eu posso usar ele no rosto todo, e eu pego um retinol mais forte e uso só em pontos específicos. Então eu posso pegar um retinol mais forte, que é o que eu faço, e uso aqui na minha linha da testa, porque eu não tenho Botox, então eu gosto de passar um retinol mais forte aqui na testa. E no resto do rosto, eu uso ele. Então dá pra combinar. E assim, eu sei que muita gente vai perguntar, ai, você prefere ele do que o Dr. Belmore? Que esse aqui tem resenha aqui no canal, eu falei que é uma das melhores coisas que eu já usei na vida. E assim, galera, esse daqui, ele tem uma textura bem levinha. É um creme bem levinho, gostoso de usar, não tem fragrância adicionada, não tem cheiro, não pesa. Então esse aqui, quem tem a pele mais oleosa e mista, vai gostar mais, porque ele é super levinho. Inclusive você pode usar só ele à noite, pode usar ele com serum, pode usar ele com creme. Enfim, depende aí do nível de hidratação que você quer. Mas, assim, ele é super levinho, super gostoso. Já o Dr. Belmore, ele já é mais um creminho, ele já é mais hidratante. Então quem gostar de uma coisa mais hidratante, que a gente tiver a pele mais seca, vai gostar mais desse aqui. Eu, como até a pele bem seca, eu gostei mais desse. Mas a maioria das pessoas, principalmente quem tiver pele oleosa, acho que vai gostar mais desse daqui. E o que você percebe usando ele? Você vai perceber as linhas finas muito mais atenuadas, a prensa dos poros, assim, bem mais bonitinha, mais pequenininho. Você vai perceber uma pele mais densa, sabe? Que você vai pegar nela, ela não vai estar fininha, caindo. Ela vai estar uma coisinha, assim, mais densa. E também você vai perceber muito a melhora de textura geral na pele. A pele vai ficar bem mais bonita. Inclusive a empresa fala que com 7 dias você já começa ali a ver alguns resultados. Ele, galera, é um produto mais caro. Aqui embaixo eu vou deixar os links de onde comprar ele. É importante comprar ele direto da Coreia, porque daí vai ser original. Nos links que eu vou deixar aqui, não comprem da China, porque vai ser falsificado. Tem memes dele. Só que a mini, galera, ela aparece e acaba. Porque, assim, é uma mini que compensa muito o preço, é bem baratinha. Só que, como muita gente quer, logo quando aparece ela já acaba. Ela já acaba. Então, assim, sempre que aparece eu posto nos meus grupos. Então, se você não participa dos meus grupos, meus grupos dos links pra participar vai estar aqui embaixo. Porque eu posto lá nos grupos, uma hora depois já acabou. Então, assim, se você quer, né, as melhores minis, as melhores promoções, os melhores cupons, tem que participar dos meus grupos pra poder conseguir. Mas esse daqui é um full size, né, bem grande. Eu vou deixar os links aqui da mini, que provavelmente vai estar esgotada. Então, participa dos meus grupos que eu aviso quando ela volta em estoque. E também vou deixar o link dos kits, que os kits, assim, vale bastante a pena. Tem ele sozinho também. Mas, assim, é um produto mais caro, como eu falei. Não é um produto baratinho, não é um produto baseado em maior quantidade de porcentagem do ativo. É um produto, assim, com ingredientes escolhidos e formulados com muito cuidado, com muita pureza. E é uma marca mais premium. Tudo que eu usei da IOP até hoje, galera, foi assim, ó. Joia demais. Então, é uma marca que eu recomendo muito. Tem resenha aqui do canal também da Vitamina C Pura da IOP, que, assim, gente, é maravilhosa. Tem resenha do PGRN da IOP aqui no canal, que é tudo de bom. Então, assim, se você quer um retinol de última geração, muito, muito, assim, com muita qualidade. Não pense em potência, pense em qualidade. Se você tem pele sensível, esse aqui vai ser tudo de bom. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.